Pessoal, a gente vai brincar desse parque da Hot Wheels. Quem gosta de Hot Wheels, levanta a balanço! Êêêêêêê! Parque de Diversões da Hot Wheels. Já fortalece no like e se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Nicolas, temos muitas diversões, muitos desafios, só que a gente vai ter que tomar muito cuidado porque esse parque é muito radical. Um, dois, três e já! Tocca! Êêê! Êêê! O Mário conseguiu! Êêê! Êêêê! Tocca! E o Mário conseguiu! Como ele conseguiu virar lá o negocinho, o Bowser vai bater e não vai conseguir entrar! Nossa, ele vai cair, Nico. Será que ele vai cair agora? Claro que sim! Porque o Mário, ele conseguiu entrar aqui, ó. Qual brinquedo que você vai começar? Aonde que você quer começar? Dinossauro! Começando com a boca do dinossauro. Caraca! O dinossauro engoliu seu carro, Nico, no parque! Vamos ver onde que ele tá? Ele tá travado aqui, ó. Nossa! O dinossauro prendeu dois carrinhos já. Embaixo, todo esse carrinho. É um elevador. Nossa! Pessoal, agora é o desafio final. Tá preparado, Nicão? Sim! Vai dar certo? Claro que sim! Bora! Ah! O carrinho, ele pulou! Caraca, mano! Você conseguiu! Olha o Minha Van, que vai descer agora aí. E o que você acha que vai acontecer? Ai, meu Deus! Tomara que não bata no meu carrinho. Vai! Três, dois, um... Aqui! Tcharam! Deu certo! E o dinossauro engoliu! Pessoal, a nossa pista aqui, ó, do parque de diversões, ela quebrou. E agora a gente vai ter que passar por esse loop e entrar dentro da boca do dinossauro. Ixi, Nico, será que agora vai? Ai, meu Deus! Posso tentar? Cara, eu posso tentar. Eu tento assim. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, vai. Não foi, quase! Mas quase que eu caio. Amigo, você não... Amigo, não vai rir! E a boca do dinossauro é aqui, olha. Então, mas ela vai passar aqui, ó. Galera, agora o carrinho vai descer na garagem. Olha como que funciona essa garagem. Boa! Vai passar aqui, vai abastecer o carro. E agora o desafio é passar aqui. Vai passar debaixo da perna do dinossauro, Nicão. Dá licença pra eu mostrar pro pessoal. 3, 2, 1... E aí, vai さ למ�ão de sueltar! Meu Deus! Lá, quea que você pratica porque tenhoED! Tire! Tire!